Gana e Gabão confirmam os primeiros casos de coronavírus, elevando para 10 o número de países da África Subsaariana afetados pelo surto do Covid-19. Marrocos fecha até novo aviso às ligações aéreas e marítimas com a França e Espanha e as suas fronteiras terrestres com enclaves de Ceuta e Melila para impedir a propagação do novo coronavírus. Um sistema informático doado pelo Reino Unido está a ajudar a controlar a praga de gafanhotos na África Oriental, monitorizando via satélite a espécie de modo a prever para onde se vai deslocar. Quênia, Somália e Uganda têm lutado contra aquele que é considerado o pior surto de gafanhotos que a África Oriental presenciou nos últimos 70 anos. Os insetos também foram observados no Djibouti, Eritreia, Tanzânia, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Música 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 Obrigado.